Boa tarde, me chamo Alain, sou do Rio de Janeiro, meu negócio é uma clínica da autoestima especializada em sorrisos. É uma clínica odontológica, mas eu não chamo assim porque não é só dente, eu trabalho a autoestima. E o meu público é uma mulher, então minha persona é uma mulher, cerca de 40 anos, com um filho. E eu botei como no ponto A, vergonha de sorrir, baixa autoestima, dentes maus posicionados, escurecidos, sorriso gengival, que é quando aparece muita gengiva, então ela fica com vergonha de sorrir. Dentes de cores diferentes, restaurações antigas, a estética facial, o lábio, também envelhecido já, e ela não se sente atraente por conta disso tudo. Tá, então quer dizer, tem muito a ver com a vergonha, né? Isso, muito a ver com a vergonha. Tá, o sentimento ali é vergonha. Isso. Tá. No ponto B, eu coloquei que sorrir com segurança, aquele sorriso que dá vontade de beijar na boca, essa é a verdade. Eu fiz uma pesquisa de mercado uma vez e eu fiquei super envergonhado que a pessoa que estava na mesa falando falou assim, ah, eu queria ter um sorriso igual o dele, olha como dá vontade de beijar na boca. E aí achei engraçado isso porque eu acho que tem a ver com isso, né? Sim, sim. Uma outra coisa importante, legal, deixa eu só pegar um gancho aqui. Quando você usa analogias, sempre que você usa uma analogia, uma coisa concreta, você transmite o conceito com muito mais força. Tá? Com muito mais força. Vocês lembram aqui da caneca? Eu usei uma analogia. O conteúdo que você coloca transforma você. Aquilo foi uma analogia. Então, você, essa coisa do sorriso que dá vontade de beijar na boca, isso é uma analogia. Uma analogia clara. A pessoa sente isso. Não causa uma emoção, isso? Você causou emoção, conectou. Dentes brancos em alinhados, estética facial harmonizada. Uma pessoa super sorridente, com novas oportunidades de trabalho, autoestima renovada. Então, tudo que tem o contrário da vergonha, né? E o ponto C seria justamente isso. Eu botei aqui, eu criei frasezinhas, né? Imagina aquela foto na praia, linda, e você com vergonha de sorrir. É, mas o ponto C é o extremo da dor. É ali, né? A dor tá aqui. Aqui é o extremo da dor. Por exemplo, perder os dentes. Sim. Por exemplo, ter uma cárie e ter uma dor gigante no dentista pra te dar uma cárie. Por que que eu falei disso, Conrado? Porque eu selecionei naquilo que você tava falando entre a dor e o prazer, né? A busca por algo, voar naquela direção. Eu costumo dizer que eu não trabalho a dor do dente. Eu trabalho a dor da autoestima. Tá bom, ok, entendi. Entendeu? E a dor da autoestima, ela... Eu achei esse lugar pra poder mostrar pra ela qual seria o ponto C dela. Essa mulher é casada? Essa mulher é casada. Tá. E aí eu queria, imagina, você tá na foto com seu marido comemorando o aniversário de casamento e você não tá sorrindo porque você sente vergonha de sorrir. Isso aí. O relacionamento começa a ficar prejudicado por causa não do sorriso ou da falta de sorriso dela, mas do descuidado dela com os dentes, por exemplo. Exatamente. Esse tipo de coisa. Você tem que ir lá bem fundo na emoção e mostrar qual é o pior que pode acontecer. Esse cenário tem que ser muito ruim. Tem que ser um cenário que ela olha e fala, cara, eu não quero que você cresça comigo. Esse ponto C é o ponto de dor. É da onde você vai criar um fluxo pra ela fugir disso. E o ponto B é o ponto de prazer. É onde você vai criar um fluxo pra se aproximar disso. O fluxo da fuga com aproximação é que vai gerar essa força pra pessoa comprar de você. Sim. Então o ponto C tem que ser muito pior que o ponto A. Muito pior. Sim. Ok? Maravilha? Obrigado. How much? Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados e não aquele monte de curiosos que fica ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento online e ao vivo de dois dias por um preço super em conta pra você em que eu vou explicar passo a passo de como você transforma a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados. então clica no botão e a gente se vê do outro lado.